Fala aí galera, beleza? Aqui é o Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês hoje aí. Hoje nós vamos falar sobre o auxílio inclusão. Isso, foi uma mudança que aconteceu dentro do PPC através da lei 14.176, agora de 2021, e instituiu o auxílio inclusão. Então hoje a gente vai entender como requerer e se você tem direito a requerer o auxílio inclusão para as pessoas com deficiência. Fique com a gente aí que você vai entender passo a passo. Será um vídeo bem rápido, porém para tirar algumas dúvidas sobre os comentários que temos recebido no canal. Como vocês sabem, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ele é ligado ao auxílio social e é executado pelo INSS. Mas aqui nós vamos falar sobre a inclusão, o auxílio inclusão. Tudo que ele significa, quais as regras, onde e como requerer, já que desde o último dia primeiro, já é possível requerer esse auxílio. Então como vocês devem lembrar, a questão do BPC, ele foi criado para atender as pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social. Então assim, não será automático o auxílio inclusão para a pessoa com deficiência. Então vamos lá, vamos entender melhor a questão do BPC e o que são, de fato, essas regras para que você se enquadre. Então, como a gente vinha falando, o BPC, você quando você se cadastra no BPC, você vai passar por uma avaliação social e tem uns outros requisitos mais, mas eu vou deixar na descrição o site do governo para que você entenda tudo sobre o BPC, porque é uma questão muito longa e na realidade não é o assunto principal. O assunto principal é o auxílio inclusão que está inserido dentro do BPC para as pessoas com deficiência. Tá bom? Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui para as pessoas com deficiência quanto à questão do auxílio inclusão? Andaram várias perguntas nos comentários. Se você for em um dos nossos vídeos, onde nós falamos sobre a visão monocular, né? Porque agora ela se enquadra dentro dos direitos das pessoas com deficiência. Então surgiram várias perguntas sobre a questão do auxílio inclusão, se eles teriam direito também. Então, por isso que nós estamos trazendo esse vídeo rápido aqui, para esclarecer esse auxílio e também se as pessoas com deficiência automaticamente estariam enquadradas nisso aí. Então, vamos lá. Dentro do BPC, dentro daquelas regras do BPC, a principal dela, que é da avaliação social, é que a renda per capita não trapace um quarto do salário mínimo, hoje em torno, algo em torno de 280 por pessoa. Não por família toda, não. Senão ele estaria abaixo da linha da pobreza e seria uma outra avaliação. Então, vamos lá. Essa pessoa com deficiência, como ela será inserida dentro da inclusão, desse auxílio inclusão? Não será uma coisa automática e nem todos terão esse direito. Todos que eu digo, pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho terão direito ao auxílio inclusão. Não, ele não é automático assim e não será tão fácil assim. Por quê? Primeiramente, a pessoa tem que estar no mínimo há cinco anos já no cadastro do BPC. Então, já tem que estar recebendo há cinco anos anteriores à aprovação da lei ou ter recebido e depois foi suspenso. Ou seja, nos últimos cinco anos serão avaliadas essa inclusão. Então, assim, quanto à questão da deficiência visual, que foi normatizada esse ano também, Então, eu digo a vocês, vocês terão que passar por uma avaliação de perícia médica do NSS, e já está inserido dentro do BPC. Então, o enquadramento da visão subnormal era recente, mas se você não estiver no cadastro do BPC nos últimos cinco anos, mesmo que sua deficiência seja moderada ou grave, você não será enquadrado pelo auxílio inclusão. Então, esse auxílio inclusão, pelo que a gente está entendendo, não é que ele seja complexo, mas as exigências dele deixarão de fora pessoas com deficiência normal que já estão no mercado de trabalho. O normal que eu estou falando é no mercado formal de trabalho, não quanto a pessoa e nem a deficiência. Então, ele tem que estar normatizado dentro do mercado de trabalho, simples assim, mas se ele não estiver já inserido dentro do BPC, ele está fora do auxílio inclusão. Então, vamos lá. O primeiro ponto a gente já viu aí. A pessoa com deficiência já tem que estar inserido dentro do BPC, ele já tem que ser um recebedor desse auxílio. Segundo, que a deficiência seja de grau moderado ou grave. Essa média de avaliação é emitida pela avaliação lá no INSS, pelos peritos do INSS, quando você dá a entrada na questão do BPC e tal, tal, tal. Ela ocorre. Ah, mas é questão da pandemia. Então, pode ser que devido à pandemia, várias dessas avaliações tenham sido feitas de forma virtual e não com uma análise muito profunda na própria deficiência. Mas são casos excepcionais e eu não quero aprofundar aqui. Mas essa avaliação tem que ser feita pelos peritos e esse laudo tem que ser emitido pelos peritos do INSS. Fato. Ponto. Então, já são dois pontos. Estar inserido e recebendo o BPC. Segundo, ter uma deficiência grave ou moderada. Então, pessoas com deficiência considerada leve não preenchem esses requisitos. Então, vamos lá. Mas o que vai ser avaliado, Jorge? Que ele tenha retornado ao mercado de trabalho formal com um salário de até dois salários mínimos. Que hoje equivale a algo em torno de R$ 2,2 mil. Então, esse terceiro ponto. Está dentro do BPC, ter deficiência moderada ou grave e ter retornado ao mercado de trabalho com um salário de, no máximo, dois salários mínimos. Então, isso é o que a Lei 14.176 diz para as pessoas com deficiência terem direito ao auxílio e inclusão. Então, se eu preencho isso aí, como é que vai acontecer? Bem, automaticamente, quando você der entrada e for aprovado a ter esse direito do auxílio você terá suspenso o seu BPC que é referente a um salário mínimo e receberá 50% disso. Ou seja, meio salário mínimo mais o seu salário da empresa que você foi contratado. Então, esse auxílio e inclusão, na realidade, ele é um incentivo para que as pessoas retornem ao mercado formal de trabalho. Para que não fiquem, de uma certa forma, acomodados. E que ele tem uma autoestima que ele pode, de novo, ser produtivo. Porque o mercado nunca teve tão bom para as pessoas com deficiência seja nas empresas privadas ou até através de concursos. Inclusive, está acontecendo, vai acontecer as provas, mas tem um concurso em vigor, em vigência da Caixa Econômica onde serão contratadas mil pessoas com deficiência. Então, o mercado está aquecidíssimo e é um incentivo que o governo está oferecendo às pessoas com deficiência. que tenham condições de retornar ao mercado de trabalho e que assim o façam. Mas que tenham essas regras todas aí. Então, o que vocês entendam? Ele não será, de novo, eu repito, está sendo taxativo porque está sendo uma certa confusão de interpretação da questão desse auxílio dentro do mercado de trabalho. Então, você tem que preencher aquelas regras e já está recebendo o BBC. Então, se você voltou ao mercado de trabalho agora ou você está recente no BPC ou ainda não recebe o BPC que deu entrada mas conseguiu emprego, você não terá direito a esse auxílio. tá bom? E nem os idosos, é somente para as pessoas com deficiência. Tá bom? Então, galera, que vocês possam assimilar, mas na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link da página do governo onde estão todos os detalhamentos, mas os pontos principais são esses que vocês têm que levar em consideração. Tá bom? E espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco, tenha contribuído, fique um pouco repetitivo, mas é bom a gente bater naquela tecla desses três pontos principais para que as pessoas não criem uma expectativa junto ao BPC, junto ao auxílio e inclusão, e tenha uma frustração ao requisitar. Pior do que não receber o auxílio é ainda ficar frustrado ou comprar uma ideia diferente, porque as redes sociais hoje é um meio fantástico de informação, mas há muito, pipoca muito, coisas que não condizem com a realidade. Então, nós aqui temos esse cuidado de pesquisar, de ir na fonte certinha, inclusive, teve uma inscrita nossa que fez essa pergunta e imediatamente nós colocamos para ela que iríamos aprofundar ainda as pesquisas de informação para a gente não falar bobagem e passar para vocês algo que não condiz com a realidade. Tá bom? Então, eu agradeço vocês, mais uma vez, por ter nos acompanhado, por ter chegado até aqui nesse vídeo, e se você gostou, peço que te inscreva no canal, nos ajude a mostrar que deficiente a pessoa com deficiência, ela tem muito mais a mostrar do que somente a deficiência. E esse canal, ele é voltado exatamente para que você entenda que nós somos pessoas com deficiência e não uma deficiência que carrega uma pessoa junto com ela. Então, mude seu jeito de olhar, mude seu jeito de ver as pessoas com deficiência, para que você possa entender e praticar, de fato, uma inclusão social que seja saudável a todos. Inclusão social, bom para nós, bom para você, bom para todos. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.